A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já colo isso. É, mas como você vai comer você tem esse tipo de pasta? Você vai comer sopa, se você tiver Rua. Você vai comer sopa, se você tiver comer sopa a pasta. Àquilha ele vai dar. Então, dizemos que o pessoal não se liga, o mesmo que tem uma mensagem que colocou naquele dia. Assim que estamos fazendo, a gente não quer que se liga, se liga e se liga e se liga e se liga, se liga e se liga, se liga e se liga e se liga. Essa ocasião.. Essa ocasião.. Tanto que eu não quero dizer, Vou dizer que o pai não está dizendo, como ela quer dizer, que ela quer dizer, que ela quer dizer que ela está no πολ cinema, e ele já fica em um mundo. Agora será que não vai a fazer isso. Com isso, porque somos todos os pais, não se tornam, a gente vai fazer com que o homem, não vamos fazer com que o homem a fazer. Mas o homem disso não vai fazer isso, Então, falam que que Jesus Cristo diz o que Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus.. Os primeiros os vivermos, os pésidos, a orto-s spirit庭 do Eto-eucoso, os rúmoos. Eles dizem que o Penhizinha é um grupo doiro que ele faz parte do mundo, ele dizem ele, ele dizem ele, ele faz parte do mundo. E o Deus dizem que ele dizem ele a curvar assurra coisa e dizem ele porque ele dizem ele, ele dizem ele, ela dizem ele. Ele dizem que os cantos o cavaleiro do mundo, ele dizem ele, ele dizem ele, ele dizem ele, ele dizem ele. E a ver isso, um barato pra quem tu te escuta. No fazora que você não entenda nada. Não entendo nada mesmo. Por isso que a gente sabe que o pessoal gata é burra. Não entendo nada. O pessoal do que você está vendo aí. O pessoal diz que o pessoal diz que o pessoal diz que você não entenda nada. Então, os meus Até hoje a gente vai dar um pouco mais O que é isso? Deja dizer-me, Por que tem gente que tem recebido. Temos que tem recebido de recebido de recebido de recebido. Temos que não recebido de recebido de recebido de recebido de recebido de recebido de recebido. Lá tem gente que precisa! Só no meu nome é mais melhorar de recebido. Cadê? Quando temos uma mensagem, que vão perguntando o que determinadosidades do mundo, que tem um grande mensagem e levante à price. As pessoas que são vendendo inaçoeis, quando eles tentam azer a pessoa. Ou quando a pessoa tem um desistado desistado e um desistado sem ser menos da sua idade. Depois do que a lei finalmente deu uma polícia a levante em um rato, tem um rato que as pessoas que as pessoas que são posicionam a liderança das policiais, que você pense que você não quer que ao cartão, você pode colocar na casa. Você pode destruir isso, você não precisa de isso. Então, até o menos na parte do jeito para você não irá a casa, porque você não vai ficar para quem fica, você não vai ficar com ela. Você não vai ficar com a casa, você continua, ele quer ficar com a casa. E você não vai ficar com a casa. Por isso, ele vai ficar com o Senhor Cristo. Os carregados com as pessoas que Jesus Cristo são muito mais escondidos, já o messa do Messina, porque o mergulho meio a uma das ideias, Não tem se dizer que eles sejam muito bem, porque eles sejam bem. Porque eles sejam grandes vídeos dos vídeos. Como dizem que o que os nossos irmãos não sejam grandes, eles não sejam grandes. Nós sejam grandes, mas não sejam grandes, eles não sejam grandes. Mas o que os muslim quer dizer? O que você quer dizer? Quem os muslim quer dizer que se não quer dizer? Não, porque o muslim quer dizer que aquele quantitative e o rigoroso É a mante, o que vai ser ou mais complexado e chefe de todo mundo e isso. Você pode dizer que ele estivesse fazendo isso? Quando as muslim do que ele seja há uma mulher, você pode dizer que ele está para eles. Você pode dizer que onde ela achava para achar? Quando você quer com você, o que você quer? A gente quer com vocês. Não é muito importante, mas há muito, muito diferentes. Como é que você quer, você quer? Você quer que você tenha um homem, você quer que você tenha um homem. Você quer que você tenha um homem...